Pepino e o machicho, aí ó que delícia, hein? Que jantar, hein? E amanhã no almoço. Olá pessoal, tudo bem? Fique comigo tudo bem, graças a Deus. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar o colhendo mais verduras. Essa é a vida da roça, sabe? Todos os dias, agora tá tendo uma verdurinha pra mim colher. Então vou colher mais hoje. Vou colher umas abrobinha, pepino, machicho, o que eu for achando aí, o quiabo, muita coisinha. Vou fazer uma janta, vou fazer uma janta. Então tá aqui pessoal, aí. Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho. Comenta aí, viu pessoal? Tá gostando das minhas colhetas. Vamos colher a brobinha agora? Brobinha italiana, pessoal. Olha o tamanão dela. Bonita, né? Veidinha, fazer batidinha, né? Fazer a batidinha com machicho e quiabo. Ai, que delícia. Aqui tem mais. Aqui tem mais, pessoal. Aqui, ó. Aqui tem, ó. Aqui tem mais. Eu tô colhendo as maiorzinhas. Colhia muita também, não só pra fazer na janta, né? Já dá pra jantar. E bem jantar, né? Nosso pepino. Aqui meu pé de chuchu que já é que tá, pessoal. Meu neto fez aqui. Pra mim colocar o pau aí. Pra colocar ele subir, né? Que ele já tá engarrachando nos trens. Depois, né? Que eu coloque ele pra subir no pau, ele vai sentir. Aí eu vou... Amanhã eu vou arrumar ele. Hoje deu uma chuva agora de tarde. Que eu tô atolando no barro. Ó o tamanho desse pepino, Thiago. Ó. Tamanão do pepino. Tem mais. Tem mais. Tem mais pepino. Tem mais, né? Esse aqui tá machucado. Ó esse aqui que foi. Será que foi? Negócio assim caiu. Deve ter que... Machucado assim. É. Cortado ele. É. Aqui, ó. Deixa ele tirar a semente, né? Madurar. Esses maiores pepinos, eu vou tirar a semente madura, né? Se tiver maior, ele fica maduro. Esse aqui também eu posso tirar. Esse aqui, ó. Ele vai indo, ele madura. Mas o outro é pequenininho. Só pode deixar. Nós vamos lá no... No machixe, Thiago. Vamos lá colher o machixe. Se tem outro pepino, eu não vou colher ele, senão vai madurar. Vai ter mais, ó? Tem mais. Dois. Esse tá cheio de serra porque choveu agora, hein? Uhul. Tá atolando. Tá atolando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem alguns espinduídos aqui, vó. Tem que limpar, mas eu não tô tendo tempo, tô... Mando umas coisas aí, ó. Tem que... É pepino? É um pepino maciço. É machiço. Tô confundindo, meu. Ali tem um. Tem um que vem. Tem um grande oi, né? Eu vi aqui, ó. Ele sobe, né? Tem muito, mas é um negócio que... Tá difícil de... É difícil de achar eles. Olha aqui. Você vai pegar pimenta? Tá? Pegar pimenta? Pegar uma pimentinha, né? Tá aqui. Machiço. É gostoso demais, né? Daqui um dia nós vai ter muito. Muito machiço. É o que você pegar, mas você mostra, né? Eu mostro mais, sim. Daqui a pouco eu mostro mais. Aqui, ó, pessoal. Já colhi a brobinha. O pepino. E o machiço. Aí, ó. Que delícia, hein? Que jantar, hein? Vai ficar delicioso, né? Tudo plantado. Tudo orgânico. Bom demais. Agora eu vou pegar a pimenta. Vou pegar uma... A broba já tá bem. De vez. Pra me fazer amanhã no almoço. Mas eu vou pegar hoje e mostrar no vídeo. E pegar a cebolinha. E ver se tem coenho também. Vou pegar as pimentas agora. Eu vou ter que viajar, pessoal. Só na hora que eu chegar. Mas tá bem chovendo muito. Tem nem jeito que apinar. Tem que limpar. Fazer uma limpeza aqui na minha horta. Minhas plantas. Aí a broba tomou conta da minha cebola. E aqui. Tá vendo não? Pimenta? Tô rolando. Aham. Minha mão tá tudo saída. Pegando pimenta. Eu gostei dessas mais velhas. Essas maiores. Eu não adoro não essa pimenta. Agora eu vou pegar a cebolinha e a broba. Vamos pegar a broba lá primeiro. Agora eu vou pegar a broba de vez, né? E fazer amanhã no almoço. Vai pegar o quiabo, né? Pegar o quiabo. Pegar o quiabo. Vamos ver o quiabo, né? É. Pronto. Daqui a pouco eu mostro mais. Aqui, pessoal. Aqui eu vou colher mais. Mais quiabo. Tamanho do pé. É. O tamano só tá crescendo. Começou daqui a abo pequenininho. Foi, Tia? Uhum. Novinho. O tamano tá crescendo e vai dando, né? E eu não gosto do quiabo muito velho, não. Eu gosto do quiabo mais novinho. Assim, ó. E aqui em casa, todo mundo come quiabo. Gosta muito do quiabo. Isso aqui é outra raça do quiabo, daquele gordinho. Não sei como chama aquele quiabo. É outra raça? É. Por isso que eu fui dele diferente. Hum. Acho que aqueles ali embaixo tem lixo. Vem cá, eu quero mostrar ele. Aqui, ó. Ele é diferente, ó. É, ele é gordinho. Eu vou até tirar ele, porque eu acho que ele já tá bom. Mas ele cresce mais. Só que eu vou tirar. Ele é gordinho. Ele é diferente. Gordinho. Ele é cheio de isquinho. Agora eu vou pegar. Deixa eu pegar. Negócio. Ah, mas tá difícil andar no barro, né? O chinelo virou um. É uma chicha. Tem aqui, eu vou pegar eles. Aqui, o pé. Aqui, pessoal. Colhi os quiabos, né? Agora eu vou colher a cebolinha e o cuento. Vai lá. Aqui, pessoal. Agora eu vou colher a cebolinha. Eu tô acortando assim, ó. Porque ela tá passando a hora de mudar, ó. Agora eu vou colher o cuento. O cuento tá madurando já? O cuento já tá assim, tá madurando. Pronto. Meu jantar já tá. Só preparar. E este é o meu vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Tchau. Um beijo. Um abraço para todos os meus seguidores. Tchau. Tchau.